Você vai começar. Não começa com a fralda, não? Não, você começa esquentando ele aqui, porque ele sente muito frio. Então você cobre o peitinho, porque tem que fazer o curativo do umbigo, né? Então, a melhor coisa que você faz é colocando o bórezinho, a camisetinha, pra esquentar ele. Porque só pode colocar a fralda depois que fizer o curativo, então assim, a demora que você vai ter, né? Ai, já tá quentinho, mamãe. Já tá. E agora você vai fazer o seguinte. Vai cobrir aqui, gente, tá? Vai pegar o alquinho.